O que é isso? Foi o seu primeiro concurso? Foi o segundo concurso. No primeiro concurso eu não estudei tanto quanto nesse, mas nesse eu tive que estudar porque era bem mais concorrido e a carreira bem mais valorizada. Então no caso é ir pegando a prática mesmo do ritmo de estudos, né? Com certeza. A primeira palavra de ordem é dedicação. Tem que ter muita dedicação, estudar bastante e não desistir se não passar na primeira. Continuar tentando e com certeza o sucesso virá. Pretende fazer outro concurso agora, melhor? Não, por enquanto eu estou satisfeito. Era o que eu queria, era a carreira que eu desejava. Eu escolhi essa carreira porque eu queria fazer essa função especificamente. Então eu estou satisfeito, mas quem sabe no futuro.